Palmeira, 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 Palmeira Pede Senhor e esteve com Deus E morre com Deus Proclamação da Santa Savonada e o segundo ser mantém Glória a Deus, Senhor Em aquele tempo Pedro se acertou a Jesus e lhe perguntou Se minha irmã me ofende, quantas vezes tenho que me perdoar? Há-las sete vezes? Jesus lhe contestou, não só sete, há-las sete, senão há-las setenta vezes sete. Então, Jesus lhe disse, O rei dos selos é semelhante a um rei que quis apostar muitas suas serviduras. É o rei que lhe presentaram e deviam muitos milhões. Como não tínhamos que pagar, o Senhor mandou que o vendiram a ele, a sua mulher, a seus filhos e todas as suas concesões para sacar a deuda. O servidor, arrojando-se a seus pés, lhe suplicava que sienta, Ten paciência comigo, que te vou pagar a deuda. O rei que tu, lástima de aqui servidora, nos soltou e há-las de perdoar a deuda. Pedro apenas havia escalido a quem servidora. Se encontrou com um de seus companheiros, que ele devia um pouco de dente. Então, o agarrou por apoio e encaseou estrangulado, Mientras lhe decía, Paga-me lo que me debes. O companheiro se lhe arrojou e rogava, Ten paciência comigo, que te lo pagarei todo. Pero ele, o outro, não quis escutar, Senão que foi e o meteu na casa, até que lhe pagara a deuda. Ao ver o agarrou, seus companheiros se llenaram de indignação, E fora cobrada bem o sucedido. Então, O Senhor te amou e lhe disse, Se és malvado, Te perdonei toda aquella deuda, Por que me lucificaste? Não devias, Tu também haver tenido compaixão de um companheiro, Como de um público compaixão de Ti, E assim, É encolherizado, Não entregou-se aos meus grupos, Para que ele não nos faltara, Hasta que pagara no que devia. Pois, Como isto, Arábio Padre Celestial, Aos deles, Se cada quarto, Perdona de coração, A sua irmã. Palavra, Del Senhor. Este livro, Nos hace mencionar sobre, É perdona. Por que? É uma graça muito grande, Que entende, Esta, Realidade de coração, E se dispõe, A perdonar, Hasta sua inimiga. Por que? Na língua, Está tendo também, De invitação para esta, Muitos passados, E encontramos este livro, O primeiro, Que o íons era preciado, Desta palavra, Que nos, Agora, Recordando a nossa nova vez, Perdona da ofensa do próprio, E assim, Quando vir os perdões, Perdoarão dos pecados. Queremos entender, Esse livro também, Com esta palavra de Jesus, A perdão. Por que? É uma graça grande, Visto que, Recebido, De Senhor, De amor de sativa, E é isto, Nos perdonou os pecados, E nos arrancou, De as ideias, Del pecado, Por la morte, E na inscrição, E na inscrição, De Cristo. E este caminho, De vida, É o Senhor, Que é o caminho, Que aqui, E este mundo, Abramos, Al coração, Alamos, Alamos, E o próprio, Sato, Nos enviou, E nos enviou, E nos enviou, É o Senhor, É o Senhor, É o paciente, E misericordioso, Porque, A vontade do Senhor, É que, Nade, Tem fé, Na reventura, É lógica, E o meu coração, O que ele pensa, É que, Todo o tempo, Realmente, Fundamental, Em amor, E o perdão, Em sua misericórdia, Por que, São Paulo, Aumenta, O encaminhamento, Agora, Se vivemos, É para o Senhor, Que vivemos, E se morimos, É para o Senhor, Que morimos, Tanto vivemos, Que morimos, É para o Senhor, Então, Para que, Para que, O amor, E a pessoa, No que se vê, Principalmente, Para nós, Para o Senhor, Porque, Nós, São cinco pessoas, Que, Perdem o teu coração, E, Hermãos e irmãs, Devem ser, E, Dissimito, Graça, 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 Resumo, Um dia, Aqui, Afinal, É para o Senhor, É para o Senhor, Que, Avercar, Se no estivesse, Entendi o perdão, Cada, Deve se perdonar, Em coração, E, É para o Senhor, É para o Senhor, É para o Senhor, que chegue ao coração de um e de si é irmão se tem medo, se está fora que o universo de um coração porque essa é uma graça e vamos ver se dia tardinho porque se perde o corpo, se vai de um coração com muita gana sabe que com Deus é o perdão de Deus e o que se propõe já está no caminho de conversão muito grande este domingo é o domingo que podemos impressionar sobre esta eternidade e o perdão porque este domingo também vai ser convencido aqui no domingo e na cidade da igreja porque Cristo moriu e desistiu para ser Senhor de vivos e mortos e la vontade do Senhor é que os outros os seus e os rios tenhamos em nossa vida que o Espírito Santo que o Espírito Santo nos ajude a caminhar com esta eternidade de misericórdia para que tenhamos uma vida nova e podamos oferecer a todos os outros esta vida de Deus e a vida de Deus que acesse Amém 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 Obrigado.